Ó pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma quedazinha que ela é bastante prática, você pegar o tempo certo Vou mostrar aqui na sequência, vocês já vão ver comigo aqui, então bora lá ó Começa aqui ó, pegada normal, só corre tudo dessa queda As vezes, pegadazinha básica, gola, manga, corre tudo aqui pessoal Essa queda, muitas vezes ela serve quando o cara tá te empurrando pra frente O cara tá te empurrando aqui ó, você usa o impulso do cara, entendeu? Porque ó, muitas vezes o cara fica querendo empurrar pra frente Ó, o cara aqui ó, 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 aí você vai usar esse impulso dele aqui, certo? Vai usar esse impulso aqui dele, então ó, vou fazer o que? Fica pegada normal, ó, muitas vezes aqui eu vou sair de lado, quando ele estiver empurrando Ó, tá empurrando ó, vou sentar aqui, eu puxo ele e bato a perna ó Aí já subo, bota o joelho na barriga, certo? Vou pro outro lado, ó Ó, o cara tá aqui ó Empurrou pra frente, ó, vou passar daqui do lado, ó Já cai, certo? Ó, mais uma vez Vou pra trás, ó Ó O cara tá aqui ó Vou só no pé, daí que eu salho de lado, ó Ele empurrando, ó E bato aqui, ó Aí já subo Aí que eu estabilizo Dois pontos, mais um joelho na barriga, certo? Então ó, é basicamente Que tipo, você vai fazer isso aqui, ó A pegada Eu dou uma passada E ó, vou fazer aqui de frente Até ele vir aqui, ó Nesse ângulo O cara tá aqui, ó Vou fazer a pegada, ó O cara tá aqui, ó Ele empurra pra frente Ó, dou uma passada Bato Aqui eu subo E estabilizo, certo? Tchau 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 Tchau